Aê galera! Deixa eu te contar um pouco sobre a história da vela. Sério, tem história gente, porque a bichinha foi criada 50 mil anos antes de Cristo. E o que nós fizemos? Pegamos várias informações que eu tenho certeza que muitas delas nem eu sabia, eu acho que você também não. Porque primeiro, lá atrás, elas eram feitas em pratos e em tigelas, sério. E a gente pegou um monte de informações interessantes. Você sabia que as primeiras velas foram feitas com pavios de fibras vegetais? Quer dizer, galhos, sementes, raízes, sementes não, troncos, raízes. E o mais legal é que você começa a entender um pouco da história e você fala, lógico, sabe com qual parafina que ela era feita? Com gordura animal. Sério, lá no comecinho ela não tinha muito cheiro bom não, gente, mas ela iluminava. E ela tinha aí uma tradição, porque ela significava para os gregos, tá? A lua simbolizava a lua. E olha que legal. Era usada no sexto dia de cada mês em adoração também à deusa da caça, Artemisia. E ó, pela idade média, as velas iluminavam igrejas, mosteiros e salões. Isso a gente já sabia. Agora vamos lá. Quem levantou o dedo? É para eu falar alguma coisa que eu esqueci? Não. Ah, desculpa. Me perdi, gente. Ela fez assim, contando. Calma aí, tem uma roupa que me perguntou. Volta. Sobre a gente. Tem uma... Tem uma pergunta aqui. Voltando à história da vela. Eu estava tentando ser tão sério, gente. Estava tentando fazer uma coisa séria, a mulher levanta o dedo e deu um minuto. Eu achei que eu estava horas falando. Já que a história é tão longa, olha o tanto de coisa que a gente achou. Tem uma hora aqui que fala que a vela não cheirava bem. Não cheirava mesmo. Porque o cheiro era o cheiro dos animais. Mas um povo de outro lado começou a fazer velas com cera de abelha. E aí, na Europa, eles começaram a fazer com cera de abelha e perceberam que ela começou a ganhar força. E virou um artigo de luxo. E aí, nessas especializações, o pessoal começava a vender mais caro. Daqui a pouco, eles perceberam que só em Paris, em 1900, em 1292, olha quanto tempo, foram contabilizadas 71 fábricas de velas. Minha cabeça está doendo. Dei uma batida aqui. Olha, isso só em Paris. Imagina no mundo. E um outro ponto muito legal. No século XIX, deu-se a criação de diversos tipos de suportes de castiçais. E aí, aparecendo os suportes, olha que legal, aparecendo os suportes, elas começaram a se tornar mais popular e começou a baixar o preço. Começou a ficar viável pro povão, gente, sério. Por quê? É igual algumas outras coisas que nós conhecemos, como os macarrons e como também o açúcar. Lembra que era muito caro numa época? E aí começou a popularizar. Quando populariza, acontece o quê? As pessoas começam a ter mais acesso. E olha que show. O castiçal fez com que as velas começassem a ser necessárias e as pessoas começaram a baixar o preço. Muito legal, né? O químico francês Michel Eugène, chevreu, acho que é assim que fala, descobriu em 1811 que o sebo não era uniforme. Quer dizer, começou a entender que vários tipos de gordura poderiam compor essa formulação. Aí apareceu a melhora nas qualidades da vela. Quando a gente pensa em procurar a gordura, quando a gente pensa em procurar outros tipos de óleo, como nós fazemos hoje, a gente percebe que ela ganha mais porosidade, ela ganha um desempenho melhor. E aí começaram a pesquisar mais porque ela começou a se tornar mais procurada e mais comercial. Lembra, toda vez que ela tem mais procura, a gente começa a tentar melhorar e surpreender as pessoas. É isso que eu quero que você faça aí do outro lado também. E em 1825, os pavios começaram a ser de fio enrolado. Em 1825, gente, começaram a enrolar pavio. E aí houve o surgimento da parafina. Com certeza, em 1830, houve o surgimento da parafina. Parafina é o que é feito com petróleo, tá? E também eles descobriram que a estearina dava mais resistência e mais luz. Só a parafina, sem a estearina, que é aquela parafina plus, ela faz um mix que deixa ela mais uniforme e melhor de trabalhar. E ó, em 1854, que elas combinaram, eles combinaram a gordura com a estearina e aí perceberam que esse mix dava certo. Gente, então é velho, história mesmo, hein? 1854. Aí eles começaram a produzir velas mais diferentonas e começou a se tornar mais popular ainda. Gente, 50 mil anos antes, ainda bati a cabeça no meio do processo e eu nem imaginava que era só feito com sebo. Quantas coisas incríveis. E se a gente parar e pensar, de quatro anos atrás, que nós começamos a realmente aquecer esse mercado da vela e tudo que a gente já descobriu nesses quatro anos, imagina o que você, com curiosidade, com inteligência, com interesse, que você não pode descobrir e fazer com que as suas velas se tornem velas de maior sucesso aí na sua vida. Show, né? Quando a gente pensa nisso e quando a gente buscou isso tudo, é para vocês entenderem, não só a história da vela, mas que quanto mais a gente busca aprimorar, mais a gente encontra soluções, às vezes, para o problema que você tem aí hoje. Então, ó, tamo junto. Parabéns aí para esse povo, que foi povo para cá, não, né? 50 mil anos de povo. Imagina quantas pessoas já testaram, já fizeram, refizeram e conseguiram aí soluções para iluminar as suas vidas e a vida dos outros. E se você gostou da nossa história, se inscreve aqui no canal e não esquece de ativar esse sininho, porque assim, toda vez que a gente lançar um vídeo novo, você recebe a notificação, vê aí qual o vídeo é e vê se você quer assistir ou não. Tá bom? A gente sempre busca conteúdo que possa transformar um pouquinho aí da sua vida e rir um pouco, né, que nesse deu para a gente ir também. Então, beijo e até o próximo vídeo. Beijo!